Fala galera, atletas no ar chegando na sua telinha, uma parceria entre a TV Boas Novas e a Missão Atletas de Cristo. Nesta edição você vai conferir a visita do Ministério Esportivo Chicago Eagles ao Rio de Janeiro no Atletas em Campo. Hoje nós vamos mostrar também o testemunho da jogadora e estudante americana Devon Jones, que veio ao Brasil com o Chicago Eagles no Atleta por Ele Mesmo. Tem ainda Circuito Mundial de Vôlei de Praia e Liga Mundial de Vôlei na França. Você vai conhecer as exposições que dão ao visitante uma amostra das sensações dos atletas paralímpicos. Nós vamos contar também a história do mito das pistas, Cauliros, no momento olímpico e ainda as emoções do campeonato brasileiro. Você pode participar do programa conosco. É só você enviar um e-mail pra gente, atletasnoar, arroba boasnovas.tv e você vai estar concorrendo a alguns dos nossos sorteios. No momento nós só temos o CD pra estar sorteando pra vocês, mas se vocês querem adquirir algum desses produtos que estão aí na sua tela, é só você entrar no site atletasdecristo.org, lá tem a loja virtual. Aí você gostou da Squeeze, gostou da Bolsa, já sabe. Vai lá, compra, adquire, compra pra família inteira, você vai gostar demais. Você também pode conversar com a gente pelo nosso WhatsApp. Lá você pode mandar vídeos, fotos e todo tipo de informação que você acha útil e que a gente pode estar colocando aqui no programa. Então o número é 979-864957, o DDD do Rio de Janeiro, 21. O Brasil recebeu recentemente jovens cristãos americanos que participam do Ministério Esportivo Chicago Eagles. Eles vêm aqui pra trocar experiências no esporte e servir nas igrejas brasileiras. E a gente vai ver como foi essa viagem ao Brasil no Atletas em Campo. A gente está aqui no Rio de Janeiro, vocês podem ver atrás de uma partida acontecendo aqui dos nossos meninos. Como parte do nosso programa de verão, nós trazemos os nossos times masculinos e femininos, idade universitária, pra passarmos duas semanas aqui no Rio de Janeiro. Esse ano estamos em São Gonçalo e vamos pra Niterói. Já jogamos em algumas comunidades. É uma experiência muito legal pros meninos, porque foi um campo que tinha grama, que tinha brita, que tinha terra, que tinha lama. Os meninos adoraram, a comunidade nos recebeu com muito carinho. E além da gente poder jogar um futebol alegre, competitivo, a gente teve a oportunidade de compartilhar Jesus Cristo com aquela comunidade, com aquele time. E foi um tempo muito gostoso. Também tivemos a oportunidade de jogar futebol na praia, que pros meninos foi totalmente novo. E também nos divertimos muito. Um pouco de dificuldade pros meninos, não se acostumaram com a areia ali tão rápido. Mas também tivemos a oportunidade de compartilhar o evangelho com aqueles meninos ali que a gente jogou. E tem sido um tempo maravilhoso. A viagem para o Brasil é a primeira parte da academia, que acontece nos primeiros 15 dias de junho. Este ano, ocorreu com as igrejas PIB do Paraíso e Igreja Batista Jardim Caraí e Movimento Braços Abertos 2016. Tem despertado adolescentes que às vezes não estavam indo na escola bíblica dominical ver um grupo de americanos. Eles querem estar lá, querem estar tendo esse contato e estão despertando o serviço. E com isso eles estão se encontrando dentro do Ministério Esportivo. Ao longo de duas semanas, os atletas do Ministério Esportivo Chicago Eagles realizaram atividades recreativas e esportivas com crianças em vulnerabilidade social em parcerias com projetos sociais locais. Através de parcerias com igrejas locais. Deus nos dá uma oportunidade não apenas de fazer evangelismo enquanto estamos aqui, mas de lhe dar um fogo para aqueles creadores que estão envolvidos no esportivo. Para ver como eles podem estar envolvidos em uma base de base no tempo depois que nós vamos sair. Como elas podem se envolver com isso quando deixarmos o país. É uma bênção tremenda ser usado por Deus. Estamos na cidade maravilhosa. É claro que também rolou um pouco de turismo. Afinal, somos todos filhos de Deus. Está aí o pessoal do Chicago Eagles aproveitando o Rio de Janeiro para divulgar o seu Ministério Esportivo, dar exemplos, passar a palavra de Deus e aproveitar um pouco da nossa cultura. Os cariocas sabem jogar um futebol, um futebol de areia como nenhum outro brasileiro. E eles estão aproveitando muito bem essa estadia. E o Ministério Esportivo é isso. É uma forma mais fácil de encontrar as pessoas, de passar a mensagem. Então, show de bola. Que Deus abençoe sempre. Lembrando que eles já estiveram aqui no nosso programa. Foi demais. Eles deram seus testemunhos. Trouxeram um atleta também que contou um pouco de toda a sua vivência. E essas imagens aí da matéria foram feitas pela Miriam, que hoje não está aqui conosco. Ela está com uma gripe. Enfim, a gente deseja melhoras para ela. Que no próximo programa ela possa estar aqui conosco. Beleza, galera? A nona etapa do Mundial de Fórmula 1 foi quente. Chegou a sair faísca, literalmente, na disputa entre os companheiros de Mercedes, Nico Rosberg e Lewis Hamilton. Na última volta do GP da Áustria, os dois bateram. E foi isso que definiu o pódio da prova. Hamilton era pole na largada, mas com a luz verde, perdeu posições. Rosberg, que era sexto, ganhou posições e chegou à liderança. Só que na última volta, o inglês partiu para o ataque. O alemão tentou fechar a passagem e os dois bateram. Lewis saiu da pista, mas conseguiu voltar. Houve outro toque. Pior para Rosberg, que teve uma das asas quebrada. Acabou recebendo a bandeirada em quarto lugar. Hamilton foi o primeiro. Max Verstappen, da RBR, e Kimi Raikkonen, da Ferrari, que vinham atrás, acompanhando a batalha, fecharam o pódio em segundo e terceiro lugares, respectivamente. Antes de tudo isso, outros pilotos viviam seus próprios dramas. O alemão Sebastian Vettel, que liderava a prova, retardou ao máximo a parada nos boxes, mas o pneu traseiro direito estourou em uma reta. Vettel bateu e abandonou a corrida na vigésima sétima volta. Philippe Nass vinha em sétimo lugar, mas com pneus gastos, acabou ultrapassado por Jason Button. Cinco voltas depois, em um duelo verde-amarelo, Philippe Massa ultrapassou o xará Philippe Nass, e assumiu a nona colocação. Nass levou sua Sauber para os boxes, trocou os pneus e terminou o GP em décimo terceiro lugar. Massa acabou abandonando a prova na volta 63, por causa do superaquecimento dos freios, quando estava em décimo quarto lugar. Avançando no tempo, no pódio, Lewis Hamilton acabou vaiado pelo público austríaco, que torcia para o quase compatriota Nico Rosberg. O inglês não quis nem saber, comemorou do mesmo jeito. A direção da prova considerou Rosberg o culpado pelo acidente na volta final. É isso aí, os austríacos não gostaram muito do resultado, porque eles estavam torcendo lá para o Nico Rosberg, mas ele que fez caquinha, então eles não podem reclamar muito. A corrida foi intensa, e foi do jeito que muita gente gosta, como o pessoal estava comentando aqui comigo. Corrida com acidente é sempre a melhor possível, e foi assim que aconteceu. Desde que ninguém morra, fato, porque a gente também é bem traumatizado com questão de acidentes. Mas aqueles acidentes que não acontecem nada com o piloto, às vezes o carro sai todo danificado, e hoje a Fórmula 1 tem um carro muito bem seguro, e raramente a gente vê alguém saindo muito mal de um acidente, como podemos dizer assim, quase sem andar. Hoje em dia eles saem, levantam, dão um tchauzinho para o público, e dá tudo certo. O Felipe Massa, mais uma vez, teve um probleminha com o carro, incrivelmente, o Felipe Massa sempre teve um problema, aquecimento do freio dele, então a gente fica torcendo para o nosso melhor brasileiro, mas ele também não dá muita sorte com o seu carro. O Vettel, ele insistiu tanto, talvez tenha sido uma estratégia da equipe, de insistir com um pneu que estava já super aquecido. Estoura, amigo, se não trocar no tempo certo, esses pneus da Pirelli, eles acabam se desgastando muito rápido, pelo menos os comentaristas, que são, assim, bem experientes desse meio, eles sabem que não pode forçar muito esse pneu, porque ele é bem mais fino do que o anterior. E a faísca que saiu entre Lewis Hamilton e Sebastião, e Nico Hussberg e Lewis Hamilton, assim, a gente já estava vendo um pouco dessa disputa no início do campeonato, mas agora foi mais braba, mais tensa, lembrando os tempos de Ayrton Senna. Então, assim, a Fórmula 1 está crescendo, as disputas estão crescendo, e esses conflitos, essas provocações, eu acho que aumentam ainda a audiência para a competição, que nos últimos anos também já não estava mais empolgando tanto. Ainda bem que está acontecendo um pouco disso. Agora a gente vai dar uma olhada em como ficou a classificação no Mundial de Pilotos e no Campeonato de Construtores da Fórmula 1. Já está aí na sua tela, a gente vê o Nico Hussberg liderando com... A gente tem que corrigir um pouquinho, que está ali Fórmula 1 2015, mas na verdade é 2016. Então o Nico Hussberg está liderando o Mundial de Pilotos de Fórmula 1 de 2016 com 153 pontos, com 5 vitórias. O Hamilton com essa vitória, deu uma encostadinha nele, e agora ele está com 142 pontos e 3 vitórias. Abaixo dele vem Sebastião Vettel, com 96 pontos e nenhuma vitória. Kimi Raikkonen está em quarto, também com 96 pontos e nenhuma vitória. E Daniel Ricciardo, com 88 pontos, está na quinta colocação. Marx Vertapen está na sexta colocação, com 72 pontos e apenas uma vitória. É o único que venceu, depois de Nico Hussberg e Lewis Hamilton, aí dessa parte de cima da tabela. Valtaine Bottas completa ali essa parte dos... Na parte de cima da tabela, do sétimo para cima, está na sétima colocação. Agora o Mundial de Construtores, nós temos a Mercedes Reinando Soberana, lá com 295 pontos, seguida por Ferrari, com 192. E terceiro vem a Red Bull Racing, com 168. Em quarto, a Williams com 92. E em quinto, a Força Índia, é com 59 pontinhos. É isso aí, a Fórmula 1 está pegando fogo. Só que agora é hora de mais uma rápida pausa, na verdade, na primeira rápida pausa. E a seguir tem o testemunho da jogadora Devon Jones, que esteve recentemente no Brasil com o Ministério Esportivo Chicago Eagles. E também os resultados brasileiros, no Circuito Mundial de Vôlei de Praia e na Liga Mundial. Voltamos já já, não saia daí. Retornamos com o Atletas no Ar. Participe do programa pelo e-mail atletasnoar.boasnovas.tv e pelo WhatsApp no DTD21, número 979-864957. Acesse também o site atletasdecristo.org para saber todas as novidades da missão dos Atletas de Cristo. e também aproveite para passar na loja virtual, onde você encontra esses brindes personalizados que nós temos aqui na mesinha do programa. É isso aí, galera. Gostou do produto? Vai lá na loja virtual e adquire. Compra para a família, tem camisa, tem squeeze, tem bolsa, tem CD, tem bíblia, tem chapéu, tem de tudo. Então, você já sabe. Vai lá e adquire os produtos personalizados. No quadro Atleta por Ele Mesmo de hoje, apresentamos a jogadora Devon Jones, que é aluna da Universidade Liberty dos Estados Unidos. Ela esteve recentemente no Brasil no intercâmbio transcultural do Chicago Eagles, que vimos no bloco anterior. O Atletas aproveitou para ouvir as impressões dela sobre o nosso país. Olha só. Essa é a minha primeira vez aqui no Brasil. É a minha primeira vez aqui no Brasil. E eu tenho que dizer que esse é um dos meus lugares favoritos. E eu posso dizer que aqui talvez é um dos lugares que eu mais gosto. Eu já viajei transcultural para os Estados Unidos algumas vezes. E eu me acostumei com as culturas que eu já conheci. Mas o Brasil é completamente diferente. Eu estou aprendendo coisas todos os dias. Eu estou aprendendo diferentes palavras para dizer. E eu estou aprendendo o futebol aqui. Estou aprendendo diversas coisas todo dia. Palavras novas no português e também o futebol. As pessoas aqui estão tão bem-vindas. As pessoas aqui são muito hospitaleiras. E o fato de que a gente consegue se juntar com apenas um esporte É muito inspirador. E sendo cristão, vendo a Crição de Deus maravilhosa E vendo como podemos comunicar através de tradutores A palavra de Deus é algo tão especial. E sendo cristão e vendo como a gente pode comunicar de diversas maneiras Com traduções e tal, com tradutores, é muito especial. E eu vou dizer isso, isso não será minha última vez no Brasil. Muito obrigada por estar tão bem-vindo. Eu só quero dizer uma coisa. Essa vez não vai ser a última vez que eu vou estar aqui no Brasil. Muito obrigada. Tá aí, Aderon gostou do país, gostou do Brasil. E está contando as impressões dela que ela teve pelo nosso país. Eu espero que tenham sido positivas. Espero que ela esteja em segurança, tenha ficado em segurança aqui no nosso país, no Rio de Janeiro. Então, foi bem legal o testemunho dela. A gente espera que ela possa aparecer de novo aqui no Atletas. Que Deus abençoe sempre. Terminou no domingo o Troféu Brasil de Atletismo em São Bernardo do Campo, no interior de São Paulo. E o destaque é Fabiana Murer, que conseguiu o melhor salto de sua carreira E a maior marca a alcançar deste ano em todo o mundo. 4 metros e 87 centímetros. Com isso, a brasileira mostrou fôlego e já aparece com destaque para os Jogos do Rio. O salto com vara do Troféu Brasil de Atletismo também teve um índice olímpico nacional. Com 4 metros e meio, Joana Ribeiro da Costa vai ser outra representante do país na prova durante as Olimpíadas. No salto triplo, Nube Soares saltou 14 metros e 17 centímetros e fez o índice olímpico. Ela e Keila Costa serão as representantes do Brasil na prova. E pouco depois do fim do Troféu Brasil de Atletismo, a Confederação Nacional da Modalidade convocou os 66 atletas que formarão a Seleção Brasileira de Atletismo para os Jogos Olímpicos do Rio. A entidade não quis fazer uma projeção de medalhas, mas uma marca importante já foi batida. A delegação anunciada é a maior do atletismo brasileiro em uma Olimpíada, superando os 42 competidores dos Jogos de Atlanta de 1996, até então recorde nacional de participação. É impressionante a nossa Fabiana Müller voando alto, literalmente conseguindo um número expressivo no salto e ela agora desponta como uma das principais ou a principal favorita para os Jogos do Rio 2016. Eu tenho alguns dados aqui sobre a Fabiana Müller que a gente pode estar mostrando aqui na tela. Com a marca de 4,87 metros, ela assume a liderança do ranking mundial do salto e bate seu próprio recorde sul-americano. A atleta é a principal nome da nossa modalidade e pretende se aposentar depois dos Jogos Olímpicos. Então, Fabiana Müller vive o seu melhor momento na carreira, digamos assim, já que conseguiu a sua melhor marca e vai se aposentar logo depois. O interessante é que ela acabou, ela está em uma recente maternidade e conseguiu bater a sua melhor marca, assim como a Helena Zimbaeva, que também conseguiu a sua melhor marca, o recorde mundial logo após ter um neném. Então, acho que isso está gerando uma expectativa ainda maior. Isso faz bem para as saltadoras e a gente fica na expectativa aí dos Jogos do Rio 2016 delas, dela, principalmente, conseguiram um destaque ainda maior. Já a Helena Zimbaeva, como ela é russa e o atletismo russo não está bem cotado, teve aqueles problemas de doping, ela não vem para os Jogos Olímpicos. Mas ela teve uma marca até maior que a de Fabiana Müller no ano, só que não conta, como os russos deram aquele mole em questão de doping. Ela conseguiu saltar 4,90 metros. Olha só, 4,90 metros, 3 centímetros a mais do que a brasileira, só que ela não vem para os Jogos, então chance maior para a gente conquistar essa medalhinha de ouro que ia ser show de bola. Os homens se destacaram no vôlei na semana passada. Nas quadras, o time brasileiro venceu seus três Jogos da Liga Mundial. Na areia, Alisson e Bruno Schmidt conquistaram a etapa croata do circuito mundial. O ouro do Major Series de Porek, na Croácia, foi verde e amarelo. Na final, disputada no domingo, a dupla brasileira Alisson e Bruno Schmidt venceu um jogo duro contra Clemens Doppler e Alexander Rossi, da Áustria, que também estarão nas Olimpíadas. O triunfo veio pelo placar de 2x7x1, parciais 21x13, 16x21 e 15x12. Na Liga Mundial, etapa da França, o Brasil começou muito bem. Na estreia da terceira semana, bateu a atual campeã mundial, Polônia, por 3x7x0, 30x28, 25x21 e 25x16. No jogo seguinte, muita dureza, mas no fim, o time de Bernardinho venceu a Bélgica no tie-break por 3x7x2, parciais de 20x25, 25x23, 22x25, 25x23 e 15x11. Essa vitória já garantiu o Brasil na fase final da Liga. Fechando a passagem pela França, duelo com os donos da casa e mais um resultado positivo. 3x1, parciais de 25x21, 26x24, 22x25 e 25x21. Resultado que deu ao Brasil a primeira colocação geral da fase de classificação. Agora o time brasileiro está na Bélgica, onde treina na preparação para a fase final, que será em Cracóvia, na Polônia, de 13 a 17 de julho. A seleção feminina de vôlei estreia amanhã na fase final do Grand Prix na Tailândia, que vai até domingo dia 10. As adversárias são as donas da casa e também estão na etapa decisiva as seleções dos Estados Unidos, da China, da Rússia e da Holanda. O nosso vôlei está voando, literalmente, está em um top nível. Ainda bem, logo nessa proximidade com os Jogos Olímpicos, a Liga Mundial provou que o nosso time masculino está encaixando cada vez mais. Eles pegaram adversários que, na Liga Mundial que nós tivemos no ano passado, se eu não me engano, o Brasil foi derrotado pela maioria deles. Irã, França e o Brasil jogou um vôleibol afiadíssimo e agora está passando para a fase final. Alisson e Bruno Schmidt a gente já sempre espera, sempre aguarda por medalhas deles, por primeiros lugares, porque eles são os melhores do mundo. Eles jogam um vôlei de altíssimo nível e também vem para os Jogos do Rio com favoritismo lá em cima. Eu acho que eles estão muito acima dos anteriores deles ali na tabela do ranking mundial. Eles são muito bons no que eles fazem. E as meninas agora passando de fase, elas oscilaram um pouquinho no Grand Prix e agora a gente espera que o nosso técnico Zé Roberto consiga dar uma rotatividade melhor para as meninas e encaixar as peças que estão faltando ali, questão de recepção de passe, o Brasil estava falhando um pouquinho. E, de repente, consegue acertar o time já no Grand Prix e também vem para os Jogos Olímpicos voando essas meninas que jogam um vôleibol de primeira. Agora a gente vai fazer mais uma pausa e na volta tem exposição sobre esporte paralímpico e também a história do mito do atletismo caulíus, o momento olímpico. Voltamos já! Já estamos de volta com o Atletas no Ar. Você já acessou a nossa página do Facebook? Se não, vai lá, facebook.com.br atletas no ar. Tem nossos vídeos, fotos, comentários, promoções. Lá você vai com certeza participar dessas promoções e quem compartilha, quem explica por que quer ganhar, você com certeza vai estar na nossa página do Facebook participando muito do nosso programa. Você também pode acessar o Atletas de Cristo Oficial, a página do Facebook do Atletas de Cristo Oficial para ficar por dentro de tudo o que está sendo feito nesta missão. Participe também do nosso programa pelo WhatsApp, o DDDU21, número é o 979-864957. A gente tem recebido algumas mensagens, a gente seleciona algumas e joga quase que a grande maioria tudo de uma vez aqui para a galera ficar empolgada, parecer bonito na televisão, beleza? Ó, câmera deitada, o pessoal que for fazer o vídeo, foto. Se você tem um Ministério Esportivo, você pode contar o testemunho do Ministério Esportivo por vídeo. Se tiver um microfone, pulga no celular, grava todas essas histórias aí, que eu tenho certeza vocês têm histórias maravilhosas para estarem contando para a gente. Evento da igreja com relação ao meio do esporte. Então você pode estar participando aqui do programa. Peladinha de fim de semana, lógico que tem a relação ao Ministério Esportivo da igreja, pode ser feito também. Mandem fotos, vídeos, todo tipo de informação. Coloca o líder da pelada para falar, ele vai aparecer aqui no programa. Então, fica aí o incentivo, beleza? O shopping no Rio de Janeiro recebe a exposição Super Atletas. É uma amostra gratuita que promete inspirar o público com histórias de superação de grandes atletas paralímpicos brasileiros. Superação, arte e exemplos de vida. A exposição Super Atletas trouxe diversas atividades para inspirar crianças, jovens e adultos. Oficinas culturais que ensinam noções básicas sobre braile, pinturas, desenhos e jogos paradesportivos. Além de palestras inéditas com grandes nomes do paradesporto. André Sintra foi o primeiro brasileiro a disputar a edição dos Jogos de Inverno em Sochi, na Rússia, em 2014. Ele colocou o Brasil no mapa do esporte na neve. É uma coisa incrível poder compartilhar nossas histórias como atletas e nossas experiências de vida com as crianças. Então eu estou realmente muito feliz e muito grato pelo evento. É um evento realmente muito bonito. A exposição também conta com áreas multimídia adaptadas para deficientes visuais e cadeirantes. Cada visitante poderá deixar uma mensagem ao seu paratleta favorito, que será encaminhada diretamente a eles por meio do Comitê Paralímpico Brasileiro. Eu achei legal a determinação deles, né? Ter conseguido chegar onde eles chegaram. Em volta do local, o visitante ainda poderá ver fotografias que trazem histórias de superação e vontade de viver de vários paratletas. Segundo Renata Prado, a ideia principal do evento é aproximar o público de forma que as pessoas entendam a dedicação dos paratletas e seu esforço para vencer os próprios limites. A ideia é aproximar o público da figura do paratleta, de modo que eles possam conhecer mais sobre o universo do paratisporto, como acontecem as modalidades, quem são esses paratletas. Então é essa a proposta. E durante a palestra, André Sintra lembrou uma frase muito importante. É isso aí. Cada atleta paralímpico tem uma história diferente, uma história de superação incrível para contar. Eles não são coitadinhos, não. Eles são firmes, fortes, são incríveis. Eu acho que vale a pena assistir até todas as competições, se possível, do esporte paralímpico, que vai rolar aqui no Rio de Janeiro logo após as Olimpíadas. Vai ser as, vão ser as Paralimpíadas. Então vale a pena conferir, vale a pena entender um pouco de cada testemunho, de cada atleta. Show de bola. E a gente fica na expectativa. Se você quer participar, se você quer vir para os Jogos Olímpicos, os Paralímpicos você consegue com certeza ingressos, são mais baratos. Então os Jogos Olímpicos são mais concorridos. Mas os Paralímpicos, se você quiser conhecer um pouco dos esportes, se você quiser conhecer um pouco dessas novas arenas, que estão incríveis aqui no Rio de Janeiro, entra lá no site e adquire. É só jogar lá no nosso Pai Google. Joga lá. Comprar ingressos para Olimpíadas. Vai aparecer lá, você vai comprar com uma facilidade incrível. E tem vários esportes disputadíssimos e bem legais para a gente conferir. Uma arena olímpica montada dentro de um shopping na Baixada Fluminense, se transformou em um circuito de esportes adaptados com o evento Experimentando Diferenças. O público tem acesso à aparelhagem paralímpica e a oportunidade de vivenciar as mais diversas sensações porque passam atletas que venceram as próprias limitações. Com a proximidade dos Jogos Paralímpicos, a arena olímpica foi montada para dar um gostinho a mais para a atração. Monitores auxiliavam o público a jogar futebol com os olhos vendados, utilizando uma bola sonora. Basquete, corrida, bocha desportiva, além de games com simulação virtual. Verônica foi experimentar e para ela é importante vivenciar as emoções dos paratletas. Eu achava que era difícil sim, porque eu vejo a dificuldade deles, né, que tem na rua, de pegar ônibus, de arrumar emprego, é bem difícil sim. Mas eu gostei, gostei da experiência, gostei muito. Aqui o público pode vivenciar as limitações vencidas pelos atletas paralímpicos. Agora imaginem, se em pé já é difícil fazer uma cesta que dirá sentada aqui nessa cadeira de rodas. Bom, vamos ver se eu consigo. É, não foi dessa vez. Não é para qualquer um, né? O objetivo é se sentir no lugar do próximo e levar de forma divertida ensinamentos sobre superação, força e vontade de viver. Para Cárcio, não existem barreiras para quem quer vencer e deve-se passar essa mensagem para todos. Para que as pessoas tenham uma noção dos Jogos Paralímpicos e também elas verem como que o deficiente físico passa no seu dia a dia. Ver que mesmo aqui o piso sendo liso, diferente lá da rua, né, eles já notam a diferença. Imagine lá fora como que é com degrau, com subida, descida, que o piso é plano. Então as pessoas sentem a diferença. Tá aí, o projeto Experimentando Diferenças. A exposição Experimentando Diferenças. Olha só, eu americanizei lá na hora da chamada. Mas é show de bola, a vivência desses atletas, cada pessoa que vai nessa exposição consegue ver um pouquinho a dificuldade que é para ser um atleta de alto rendimento do esporte paralímpico. Então foi incrível. Se você tem curiosidade para saber, procura mais sobre esse projeto, mais sobre essa exposição e vá lá conferir de perto. Vale a pena. Agora a gente vai conhecer mais dois atletas que vão apresentar, representar o Brasil no judô olímpico. Esses são da categoria meio pesado. O vídeo é da Confederação Brasileira de Judô. Olá, eu sou o Aurelio Miguel. Conquistei duas medalhas olímpicas para o Brasil. Fui ouro nos Jogos Olímpicos de 1988 em Seul e bronze nos Jogos de Atlanta em 1996. Hoje estou aqui para anunciar, em nome da Confederação Brasileira de Judô, os atletas que vão representar o Brasil nos Jogos Rio 2016 na categoria meio pesado. No masculino, Rafael Guzacarino. No feminino, Mayra Aguiar. Nós não temos dúvida que vocês vão conseguir ótimos resultados. Uma grande geração, uma ótima geração, geração de ouro, tanto no masculino quanto no feminino. E vocês vão se consagrar. Todos vocês têm chance de subir no lugar mais alto do qual é o Jogos Olímpicos. E aí os nossos representantes judocas para os Jogos Olímpicos. A Mayra Aguiar, a gente já conhece bem, sabe que ela é muito renomada no judô. E mais renomado ainda é o Aurelio Miguel. Ele já conquistou algumas medalhas para o nosso aporte das Olimpíadas. Ele manda muito bem, mandou muito bem e representa, como poucos, o judô brasileiro. Todos os meus amigos que são judocas, eles falam no nome desse cara porque realmente ele é referência. E o judô sempre traz medalha. Todo tipo de modalidade de luta e, principalmente, o judô sempre surpreende o Brasil. Nove medalhas de ouro em quatro edições da maior competição esportiva do mundo. O segundo atleta da história a conquistar quatro medalhas de ouro numa mesma Olimpíada. O que saltou mais longe em três jogos consecutivos. Esses são apenas alguns dos grandes feitos de Carl Lewis, uma das maiores lendas do atletismo mundial. Carl Lewis nasceu no Alabama, região sudeste dos Estados Unidos. Começou a competir salto à distância com apenas 13 anos, influenciado pelos pais que foram velocistas. Na primeira competição mundial, em 83, o estreante conquistou três medalhas de ouro. Um ano depois, nas Olimpíadas de Los Angeles, foi consagrado como a verdadeira estrela do atletismo. Atingiu a marca histórica de quatro medalhas de ouro e se igualou ao lendário Jesse Owens. A final dos 100 metros em Seul, nos Jogos Olímpicos de 88, foi uma das provas mais aguardadas da história. Naquela corrida, Carl Lewis foi derrotado por Ben Johnson. Uma polêmica, porém, mudou o resultado. Johnson foi pego no exame antidope e foi desclassificado. Lewis, então, ficou com a medalha de ouro. Ainda em Seul, ele conquistou a medalha de ouro no salto em distância e prata nos 200 metros. Nos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 92, chegou com a idade avançada para a velocidade. Não competiu nos 100 e 200 metros, mas conquistou o terceiro ouro olímpico na carreira no salto em distância. Nos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 96, com 35 anos. E contra todos os prognósticos, ganhou pela quarta vez consecutiva o salto em distância. Era seu nono e último ouro olímpico. Aposentou-se das pistas em 97. Ganhou diversos prêmios. Participou de uma série de filmes. E desenvolveu sua própria marca de equipamentos fitness. Por todos os seus feitos, a Federação Internacional de Atletismo o elegeu como o atleta do século XX. Tá aí, Caulius. Pouco gênio esse cara, né? Impressionante. Vale lembrar que Caulius também é missionário. Ele, com certeza, vai estar aqui nos Jogos Olímpicos, trazendo palestra, ministrando para as pessoas do meio esportivo. Ele, que leva muito a sério a vida dele com Cristo. E ele é uma testemunha muito, muito, muito renomada nesse meio. Vale lembrar que ele é muito medalhista olímpico também. Ele tem inúmeros títulos olímpicos e mundiais. E ele não deixa de dar o testemunho, não deixa de ganhar as almas para Jesus. Nove medalhas de ouro que ele conseguiu conquistar nas Olimpíadas. Quatro numa só Olimpíada. É um recorde. Foi o primeiro a conseguir esse feito. Depois o Michael Phelps chegou por aí. Mas ele é para ser lembrado sempre. Anota aí o nome dele, vai pesquisar mais sobre ele. Vai ver um pouco mais sobre as suas competições. E, além disso, ele também é um grande empresário e missionário de Cristo. Muito legal o testemunho dele. Vamos para a nossa última pausa. E depois a gente traz o Brasileirão. No duelo das duas maiores torcidas do Brasil, deu o Corinthians, que goleou o Flamengo em apenas 30 minutos. Fique com a gente que o intervalo é rapidinho. Retornamos com Atletas no Ar. Participe do programa pelo e-mail atletasnoar arroba boasnovas.tv e pelo WhatsApp com DDD 21, o número 979-864957. Acesse atletasdecristo.org e confira as novidades da Missão dos Atletas de Cristo. Chegou a hora do Campeonato Brasileiro. Começamos com os jogos de sábado. Inclui um empate zerado entre Fluminense e Curitiba e a vitória do Atlético Paranaense sobre o América Mineiro, com uma ajudinha do goleiro do Coelho. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense recebeu o América Mineiro. Vinícius bateu escanteio, a zaga afastou, mas Nicão pegou de longe e João Ricardo aceitou. Ei, João! Final 1x0 furacão. O Fluminense bem que tentou balançar a rede do Curitiba no Raulino de Oliveira, mas o ataque tricolor esbarrou no goleiro Wilson, que fez várias defesas importantes no jogo e garantiu um empate para o Coxa. 0x0. O Fluminense e Curitiba foi um jogo atípico. O Fluminense martelou, martelou e o Wilson fechou o gol. Mas vale lembrar que o Fluminense está com uma dificuldade grande na conclusão das jogadas. O clássico que o Fluminense ganhou em cima do Flamengo foram dois gols dados pelo rubro-negro carioca. Depois que o Fred saiu, o Fluminense tenta se reconstruir um pouco. O Curitiba continua oscilando, continua sendo uma equipe frágil, está a passadas largas da Série B e não consegue agredir os adversários de uma forma contundente para mostrar que está respirando, que está tentando fugir com garra. O Curitiba está muito mal. Já o jogo do Atlético Paranaense e o Atlético Paranaense e a América Mineiro, o Atlético Paranaense tem feito o que normalmente faz em casa, ganha. O Atlético Paranaense se aproveita muito do seu estádio, do gramado sintético que eles colocaram lá, então já tem um padrão de jogo certinho dentro de casa, o ataque é rápido, o Nicão joga muita bola e está se dando bem conforme os jogos são feitos dentro de casa. Eles já subiram bastante na tabela, estão ali com 20 pontos no campeonato. Agora resta saber se eles vão conseguir melhorar essa regularidade fora de casa. O Fluminense joga amanhã também pela Copa do Brasil, vai ter algumas mudanças na equipe do Fluminense, que vai jogar com um volante só, vai plantar quatro meias, de repente está aí a alternativa para o ataque criar mais, chegar mais contundente, com mais efetividade na frente. E o Fluminense contratou também o Henrique Ceifador por cinco milhões de reais para comprar 50% do passe do jogador. Ele vem junto do Mirassol, que é o detentor de seus direitos, mas ele estava jogando em Portugal, num time da segunda divisão, no qual ele era até artilheiro. Henrique Ceifador chega no Fluminense para tentar resolver o problema do ataque do time tricolor. O domingo de Brasileirão, teve o Clássico Gaúcho e deu Grêmio em cima do Internacional. No duelo entre as duas maiores torcidas do Brasil, no duelo das duas maiores torcidas do Brasil, o Corinthians aplicou uma goleada no Flamengo. Corinthians e Flamengo no Itaquerão foi assim. Primeiro tempo do time carioca e o segundo do paulista. A diferença é que o timão foi muito mais eficiente. Depois de escanteio e bate-rebate, a bola sobrou limpa para Romero, que não desperdiçou. O rubro negro desestabilizou totalmente após o gol e abriu a porteira. Jorge vacilou lá atrás, Romero foi avançando e tocou para Guilherme fazer o segundo. Rildo aproveitou o rebote de muralha e de voleio ampliou para os paulistas. E fechando a conta do passeio, o homem do jogo, Romero, bateu firme de perna esquerda. Final 4 a 0 Corinthians. Internacional e Grêmio no Beira Rio. Um golzinho apenas no clássico gaúcho. Luan deu um presentão para Everton, que bateu no gol. E no rebote, Douglas balançou a rede. O Santos recebeu a Chapecoense na Vila Belmiro. Copete deu um passe meio torto para Rodrigão, que mesmo assim, botou para dentro. 1 a 0. Lucas Lima bateu o escanteio, Renato desviou e Copete mandou para o gol. Outra assistência de Copete e Yuri pegou na veia de prima. Golaço. 3 a 0 Peixe. No Mineirão, o Cruzeiro duelou com a Vitória. Alisson recebeu na área e girou bonito para fazer 1 a 0 Raposa. Guiasco estocou de letra e deixou a Rascaeta de cara para fuzilar o gol de Kaique. Mas aí, amigo, veio a reação do Vitória. Diego Renan bateu o pênalti com categoria e diminuiu para o time baiano. Marinho arriscou de longe e Vande arrancou o empate 2 a 2. Em casa, a Ponte Preta conseguiu os três pontos em cima do São Paulo. O Elton Paulista chutou, Denis expormou e Cleisson, ligado, deu a vitória para a Macaca. Botafogo e Santa Cruz se enfrentaram em Juiz de Fora. E logo no primeiro minuto de jogo, Sassá recebeu o ótimo lançamento de Neilton e tocou na saída de Thiago Cardoso. 1 a 0 fogão. Camilo descolou o belo passe para Neilton. O atacante dominou no peito, cortou para a direita e bateu com a esquerda, golaço. Keno fez um salseiro pela esquerda e cruzou para João Paulo diminuir para o Santinha. Botafogo 2, Santa Cruz 1. Figueirense e Atlético Mineiro no Orlando Scarpelli. Douglas Santos cruzou na área e Fred já parou de cabeça. Hermel recebeu o lançamento e cara a cara com o Vitor deu só um toquinho e saiu para o abraço. Figueirense 1, Atlético também 1. Galo e Figueirense foi um jogo que teve uma polêmica com o atacante Fred. Ele foi, talvez, o personagem principal da partida, marcou um gol, estava atuando muito bem e por conta de uma reclamação assim, meio estranha, até foi expulso na partida e prejudicou bastante a equipe do Atlético Mineiro que vinha ganhando o duelo. Aí terminou 1 a 1, bota na conta do Juiz e do Fred esse resultado ruim. A gente pode falar também do Flamengo e Corinthians, rapaz. Flamengo e Corinthians fizeram um jogo incrível, a gente pode dizer. O primeiro tempo todo do Flamengo, o time em cima, apertando a saída de bola, conseguindo armar as jogadas, controlando o Corinthians, chegou a ter 60% de posse de bola no primeiro tempo. Começou o segundo tempo, o panorama era o mesmo. O Flamengo mandando a partida, tabelando, o Cássio fez uma defesaça numa tabela entre o William Arão e Guerreiro, só que em uma bola parada, a bola resvalou no rosto do Jorge e saiu o gol do Corinthians. A partir daí, amigo, acabou. O Corinthians empurrado pela sua torcida incrível também, que está sempre presente. Isso vale lembrar que a torcida do Corinthians é sensacional, apoia os 90 minutos e o Corinthians cresceu muito, o Flamengo sofreu um apagão ainda maior. Também, Márcio Araújo não é muito qualificado para todo o meio de campo e acabou sendo sobrecarregado porque o William Arão também caiu nesse apagão e o Corinthians foi só administrando, tocando bola, carregando e construiu os 4x0 até com tranquilidade. Vale uma crítica para o árbitro do Heber Roberto Lopes que ele é um brincalhão, ele é muito fraco, ele quer controlar a partida fazendo teatro, fazendo gestos para os jogadores e ele esquece às vezes que ele tem que apitar o jogo e num lance desses o Ederson acabou se machucando, teve um problema muito sério no joelho, num carrinho que o Fagner deu uma tesoura nele, tem um carrinho até para expulsão e ele nem marcou falta sequer. O jogo foi muito bom, o Corinthians ganhou de 4x0 e fez valer mais uma vez o seu mando de campo. Olha, a gente pode lembrar também Grêmio Internacional. O Grêmio Internacional foi, acho que a partida mais catimbada para a rodada. O Argel Fux na entrevista anterior confirmou que um áudio dele que vazou, ele falou que ia passar o trator em cima do Inter, só que o trator não estava tunado, na verdade. eles acabaram perdendo de 1x0 para a equipe do Grêmio num gol que foi aquilo, clássico é detalhe, o goleiro falhou e o Douglas aproveitou e provocou depois da partida. Cruzeiro e Vitória 2x2, um jogaço de bola. Cruzeiro e Vitória um jogaço, 2x2, o time do Cruzeiro abriu 2x0 jogando um futebol vistoso, bonito, só que como o time do Cruzeiro oscila demais durante a partida, durante o campeonato brasileiro, permitiu o fraco time do Vitória conseguir empatar a partida num gol de pênalti e um gol do menino Vander, que tem jogado muita bola já o segundo gol seguido do garoto. Botafogo e Santa Cruz, o Fogão, enfim, conseguiu uma sequência de bons resultados, 2x1 no Santinha e Sasá e Neilton conseguiram trazer a vitória para o time botafoguense e o Santa Cruz se afoga ainda mais na crise, o Santinha está muito mal, no jogo de quarta-feira passada teve até discussão entre jogadores e jornalistas porque o elenco do Santa Cruz não está unido, não está jogando mais nada, ganharam o campeonato lá do Nordeste, a Copa do Nordeste, conseguiram ganhar o seu campeonato estadual, só que no campeonato brasileiro acho que toda essa pressão, toda essa empolgação acabou e a equipe está muito mal das pernas, o Santos encarou a Chapecoense e jogou como todo Santista já está acostumado a ver o time na vila, toques rápidos, o placar construído com tranquilidade, Lucas Lima jogando muita bola, esse copete que veio do Atlético Nacional que vai ser adversário do São Paulo na Libertadores, caiu como uma luva na equipe Santista e o Rodrigão também que vem de time pequeno, um artilheiro do Brasil na temporada, jogando muita bola, metendo um gol por jogo, a média está incrível desse atacante e vai lembrar que o menino que veio do Aldax, o Yuri, se eu não me engano, também marcou o Yuri, marcou um golaço e o Santos bem no campeonato, se não perder talvez o Gabigol e o Lucas Lima vai brigar nas cabeças, assim como eu acho com o Atlético Mineiro e com a equipe do Palmeiras. São Paulo e Ponte Preta foi o jogo de apenas um golzinho e também teve uma expulsão descabida para mim até, a arbitragem sofreu com interferência de algo fora do campo, alguém viu na TV na telinha o lance e o lance até que era para amarelo ao meu ver. São Paulo estava com o time reserva apenas com o Denis de titular e o Denis não é lá essas coisas, perdeu de 1 a 0 para a Ponte Preta em Campinas. Mas galera, ainda não acabou. Ontem o líder do Brasileirão Palmeiras foi à Ilha do Retiro encarar o esporte e se deu bem. Confira daí. O Verdão começou pressionando e logo deu resultado. Aos 10 minutos Gabriel Jesus cruzou e Eric bateu. O goleiro Agenor quase pega, mas a bola entrou. No segundo tempo o Leão empatou com o Gabriel Xavier aproveitando a vantagem dentro da área. Mas o Palmeiras não é líder à toa. Voltou à carga total e marcou de novo quando o Gabriel Jesus recebeu livre e fuzilou sem chances para Agenor. Depois Agenor derrubou o Gabriel na área. Pênalti que Clayton Xavier cobrou e fez. 3 a 1 Palmeiras líder isolado do Brasileirão. Eu tenho visto acho que a grande maioria dos jogos do Palmeiras no Brasileirão e vejo com orgulho que time bem armado que futebol bonito que o Cuca está conseguindo implantar na sua equipe. Jogou lá contra o esporte a torcida do esporte foi a massa chegou e eles jogaram com uma tranquilidade e o ataque do Palmeiras é só moleque. Roger Guedes 19 anos Gabriel Jesus 19 anos Eric que ontem compôs o ataque 21 anos a equipe do Palmeiras jogando um futebol muito bonito com troca de posição e eles constroem e eles constroem um placar com uma tranquilidade que a gente pouco vê no futebol brasileiro e agora vale lembrar que o Palmeiras abriu 3 pontinhos na classificação e está isolado na competição. O zagueiro Mina estreou estreou bem é um rapaz que vai muito bem pelo alto embaixo ele não é lá essas coisas como vocês viram no gol do esporte ele deu uma bobeada mas a equipe do Palmeiras se continuar nessa levada passos largos para o título porque todas as outras equipes do campeonato tem oscilado bastante e o Palmeiras estava indo mal aonde? Fora de casa e parece que está conseguindo dar uma estruturada na equipe jogando fora de seus domínios só que agora eles tem um probleminha 5 atletas não jogam o clássico da próxima rodada contra o Santos então grandes desfalques como Gabriel Jesus Dudu talvez Roger Guedes se a minha memória não estiver falhando o Moisés sentiu a coxa então o Palmeiras vai com bons desfalques para o próximo duelo do campeonato brasileiro agora a gente vai dar uma olhada na classificação do campeonato com 13 rodadas já finalizadas na tela nós temos o Palmeiras liderando aí na frente com 28 pontinhos 9 vitórias e o saldo de gol de 16 o Corinthians vem em segundo com 25 pontos 3 a menos do que o Verdão e atrás vem o Grêmio com 24 pontos se não fosse o Grêmio o G3 seria talvez paulista Santos com 22 pontinhos está na quarta colocação seguido por Internacional com 20 pontos agora é o bolo do 20 Internacional em quinto com 20 Atlético Paranaense em sexto com 20 Flamengo em sétimo com 20 Ponte Preta em oitavo com 20 e Atlético Mineiro em nono com 20 pontos abaixo vem o São Paulo com 18 na décima colocação São Paulo que tem um duelo decisivo amanhã pela Libertadores da América e lá vem a Chapecoense em décimo primeiro com 18 pontos abaixo dela vem o Fluminense com 17 abaixo do Fluminense também com 17 em décimo terceiro está o Vitória o Cruzeiro que está oscilando mas conseguiu sair da situação lá da zona de rebaixamento com 15 pontos na décima quarta posição o Botafogo com a Vitória saiu da zona de rebaixamento Fogão Respira com 15 pontos e o Figueirense está em décimo sexto com 15 pontos também conquistados em décimo sétimo está o Curitiba que está mal das pernas mas também está com 14 pontinhos então ainda dá para pensar em sair dessa situação horrível o Sport também mal das pernas parece que os jogadores querem que o Osvaldo Oliveira quer cair ou querem forçar a saída do Osvaldo Oliveira está aí o Sport com 12 pontinhos na décimo oitava posição abaixo dele vem o Santinho com 11 pontinhos em décimo terceiro o Santinho que começou bem o campeonato e na lanterna ali está o escudo do Atlético Mineiro mas é o América Mineiro com 8 pontos em 13 jogos disputados entendeu galera a décima quarta rodada do Brasileirão começa no sábado e vai até terça-feira da semana seguinte isso mesmo terça-feira vamos ver quais os duelos da rodada do Brasileiro no sábado a décima quarta rodada Curitiba e Botafogo no Couto Pereira às 4h30 da tarde isso mesmo 4h30 Chapecoense e Corinthians na Arena com o Dar também 4h30 da tarde a Ponte Preta vai jogar com o Sport no Moisés Luccarelli às 21h da noite ou seja 9h da noite no domingo o Flamengo encara o Atlético Mineiro numa negaricha às 11h da manhã Grêmio e Figueirense também duelam nesse horário na Arena do Grêmio passando a rodada de domingo agora os horários da tarde São Paulo e América Mineiro jogam no Morubi às 4h da tarde provavelmente São Paulo com o time reserva Santa Cruz e Internacional vai ser no Arruda às 4h da tarde e Vitória e Fluminense vão jogar no domingo às 7h30 da noite no Barradão a rodada de segunda-feira vai ter Cruzeiro e Atlético Paranaense no Mineirão às 8h da noite isso mesmo segunda-feira 8h da noite e na terça também tem rodada Palmeiras e Santos na Arena Palmeiras às 8h30 8h30 da noite é isso aí o Brasileirão pegando fogo as rodadas acontecendo e por enquanto só o Palmeiras que é o favorito ao título vale lembrar amanhã São Paulo Atlético Nacional se encaram pela Libertadores da América às 9h45 no Orumbi São Paulo que poupou em boa parte do campeonato a sua equipe tem alguns desfalques mas eu estou na expectativa para que o São Paulo consiga vencer bem e avançar para a final e representar bem o nosso país semana que vem a gente com certeza vai comentar um pouco desse jogo e dos jogos do final de semana foi um prazer estar com vocês galera a Copa do Brasil também vai rolar amanhã só que como eram alguns jogos e os jogos acontecem mais tarde e tal a gente acontece a gente mostra na semana que vem e você vai ficar conosco com certeza querendo ver um pouco sobre a sua equipe sobre os destaques dos seus times e se Deus quiser avançando de fase na competição da competição avançando de fase na competição nacional o Por Atletas No Ar fica por aqui até o próximo programa foi um prazer lembre-se de participar sempre conosco um abraço galera tchau tchau em Cristo tudo em minha vida dá certo aprendi o Por Atletas No Ar